Olá, sejam bem-vindos. Carolina Carvalho e David Carreira continuam a demonstrar o seu amor pelo filho, o adorável Lucas, de 8 meses, nas redes sociais. Nesta terça-feira, 3 de outubro, David Carreira compartilhou um momento especial na sua conta de Instagram. O cantor publicou uma nova foto, em que aparece com o bebê ao colo, e revelou uma legenda que o menino disse papá pela primeira vez. A emoção de David Carreira transparece na mensagem e ele até teve a oportunidade de gravar esse momento único. A legenda da foto diz, Lucas disse papá pela primeira vez, evidenciando a alegria e orgulho do cantor por esse marco importante no desenvolvimento do seu filho. Esses momentos partilhados nas redes sociais continuam a encantar os seguidores do casal e mostram a complicidade e a alegria que o pequeno Lucas trouxe às suas vidas. Agora ouçam o pequeno Lucas a dizer a sua primeira palavra. Muito obrigada por assistir. Diz lá. Diz. Diz, Lucas.